Aparecido, acorde, vamos Aparecido, sou eu, vamos, acorde Aparecido, diga, diga, fale, fale, diga, diga, Aparecido, o que você está fazendo? Nada, mas você já não fez isso a semana toda? É que eu não terminei ainda, Aparecido, um dia tão bonito desses e você aí só dormindo, você não se cansa de tanto dormir? Não, eu não durmo correndo, A preguiça é a mãe de todos os vícios, Aparecido, então como mãe, nós devemos respeitá-la, a preguiça é um pecado capital, a inveja também, Aparecido, você é tão preguiçoso, que se você fosse japonês, o seu nome seria Cansei, você não disse que ia procurar emprego essa semana? Eu procurei, eu procurei naquele Google, procurei, e achou algum? Só de motorista, motorista? Você dorminhoco desse jeito? É até perigoso você dirigir algum automóvel, Aparecido, não, mas o emprego não era para dirigir, porque no anúncio estava escrito assim, Precisa ser de motorista? Para dormir no emprego, não era para dirigir, e você conseguiu? Não, meu patrão não gostou não, ainda ficou bravo comigo, põe o anúncio e depois fica xingando, vai entender, mas claro Aparecido, que patrão vai pagar para o funcionário dormir no emprego? Eu sei, por isso eu falei para ele, eu estou disposto a fazer de graça, e você procurou algum outro? Não, não existe mais anúncio no Google, como não? Você não viu outras páginas? Não, para mim é assim, se não tiver na primeira página do Google, não existe, por que você não tenta procurar emprego em uma agência? Porque eu tenho medo de conseguir, Aparecido, você vai acabar doente de tanto dormir, você já parece um vegetal, pois o meu tio Abelardo viveu até 108 anos, viu? Puxa, ele dormia o dia inteiro? Não, ele cuidava da própria vida, Aparecido... O seu cabelo ainda tem cheiro de mato, você ainda...